Vamos lá turma da 801, vamos corrigir dando continuidade ao nosso vídeo aqui da live. A questão 6, se nós observarmos a questão 6, nós temos uma equação incompleta, eu tenho 5x ao quadrado menos 10x igual a zero, o a vale 5, o b vale menos 10 e o c vale zero. Então, no lugar de c eu vou botar zero, é a chamada equação incompleta, quando falta um dos fatores. Então, resolvendo delta, delta b ao quadrado menos 10 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 5, vezes c, que é zero. Menos 10 ao quadrado vai dar 100. Aqui, um produto que tem um dos fatores é zero, é zero, então não precisa nem fazer conto, porque 4 vezes 5, 20, 20 vezes zero, zero. Então, vai ficar só delta igual a 100. x igual a menos b, mais ou menos, raiva de delta sobre 2a, menos o valor de b, que é menos 10, vai ficar menos, menos 10, mais ou menos, raiva de quadrado de 100, duas vezes o valor de a, que é 5. Menos, menos 10 vai dar 10, mais ou menos, raiva de quadrado de 100, 10, duas vezes 5, 10. Trabalhando com sinal positivo, 10 mais 10, sobre 10 vai dar 20, sobre 10, vai dar 2. Trabalhando com sinal de baixo negativo, 10, 10, menos 10, sobre 2. 10, menos 10, vai dar zero. Zero dividido por 2 vai dar zero, então vai dar zero e 2 as raízes. A questão 5 são equações que elas não estão arrumadas. A equação só está arrumada quando ela está igualada a zero. Aí, quando está igualada a zero, ela pode ser completa ou incompleta, mas ela vai estar arrumada para resolver. Se faltar alguém, você coloca zero. Então, 6x ao quadrado menos 2x igual a 1 menos 3x. Vou passar para cá, vou repetir. 6x ao quadrado menos 2x menos 1 menos 3x igual a zero. Então, vai dar 6x ao quadrado menos 2x mais 3x vai dar x. Menos 1 igual a zero. Você tem o A que é 6, o B que é 1 e o C que é menos 1. Você tem uma equação completa do segundo grau. Tem A, B e C. Vamos resolver aqui o seu delta. Delta, B ao quadrado vale 1. Então, vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes A que é 6, vezes C que é menos 1. Então, vai dar delta 1, ao quadrado vai dar 1. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. 4 vezes 6, 24 vezes 1, 24. 1 com 24, delta vai dar 25. Substituindo na fórmula, menos o valor de B. O valor de B lá é mais 1. Menos, mais 1, mais ou menos, raiz quadrada do delta que é 25. 2 vezes A, que no caso A vale 6. Então, vai ficar, troca o sinal, dá menos 1, mais ou menos 5. 2 vezes 6, 12. Então, trabalhando com o primeiro sinal positivo. Vai ficar menos 1, mais 5 sobre 12. Menos 1, mais 5, vai dar 4 sobre 12. 12 sobre 4, é 4 sobre 12. Simplificando por 4, vai dar 1, vai dar 3. 1 terço. Fazendo aqui com o sinal negativo. x, menos 1, que vem daqui. Menos 1, menos 5 sobre 12. Dá menos 6 sobre 12. Não é 12 sobre menos 6. É menos 6 sobre 12. Menos com mais dá menos. Simplificando por 6. 6 por 6 dá 1. 12 por 6 dá 2. Dá menos 1,5. A questão 7. Questão 7, não. A letra F. 7x ao quadrado, mais 3x, mais 1. Igual a 3x ao quadrado. Vou passar o 3x ao quadrado para lá. Então, vai ficar, vou repetir. 7x ao quadrado, mais 3x, mais 1, menos 3x ao quadrado. Igual a zero. Agrupa os termos semelhantes. Então, vai ficar 7x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Vai dar 4x ao quadrado. Mais 3x, mais 1. Igual a zero. Agrupei esse com esse aqui. Não cortei, não. Agrupei. Sobrou 3x, mais 1, igual a zero. O A vale 4. O B vale 3. E o C vale 1. B ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 4, vezes C, que é 1. 3 ao quadrado vai dar 9. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. 4 vezes 4, 16. Vezes 1, dá 16. 9 menos 16, sinais diferentes. Dá o sinal do maior e subtrair o maior do menor, dá menos certo. Quando delta dá negativo, não tem solução, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Solução é o vazio. Letra D. A letra D, nós temos 10x ao quadrado, igual a 1, mais 3x. Vou passar esses para lá. 10x ao quadrado. Botando na O, x ao quadrado, x elevado a 1, e o que não tem x? 10x ao quadrado, menos 3x, passa para a 1, menos 1, igual a 0. O A vale 10, o B é menos 3 e o C é menos 1. Delta, B ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 10, vezes C, que é menos 1. Então, vai dar 9. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. 4 vezes 10 vai dar 40. Vezes 1, 40. 9 mais 40, 49. Substituindo x, x igual a menos o valor de B, mas quem é B? Menos 3, menos menos 3 dá mais 3, mais ou menos. Raiz quadrada de 49, duas vezes o valor de A, que é 10. Então, vai ficar 3, mais ou menos 7 sobre 20. Trabalhando com o sinal de cima. 3 mais 7 vai dar 10 sobre 20. 20 sobre 10 é 10 sobre 20, corta o zero com zero, dá 1,5. Trabalhando com sinal negativo. 3 menos 7 sobre 4. 3 menos 7 dá menos 4. Sobre 20. Mais menos com mais dá menos. Simplificando por 4. 4 por 4 dá 1, 20 por 4 dá 5. Dá menos 1,5. 5. 5. 6.